Você troca isso por isso? Olha aqui, também é burra, né? Ah, não. Oi, meus amores! Tudo bom, gente linda? Gente, hoje eu tô aqui com os meus príncipes mais uma vez. Para quê? Para quê? Para quê? Pra gente se ferrar mais uma vez. É só por isso que ela chama a gente aqui, né, Caí? Ah, gente, não é se ferrar, é negócio da sorte. Vai que dá bom. A gente já gravou esse tipo de vídeo aqui no canal há muito tempo. Tá aqui o link para vocês assistirem também. É muito legal entre eu e Ezequiel. E como é que é brincadeira? Por exemplo, o Caíquinhos está aqui. Aí, uma rodada vai ser outra, a rodada vai ser Ezequiel. Tipo, ah, você troca isso por isso? Ó, Caí, te go. Então, toma. Esse tá mal. Enfim, aí ele vai ter que comer uma colher de extrato de tomate. Tem umas coisas gostosas como Kit Kat, Ferreiro Rocher, Kine, Coca. Mas temos fóreo, tem rofers. Não é possível. Mas tem coisa ruim, ó. Molho de tomate, leite de coco, azeite, sazon. Já tomou azeite, Caí? Não, eu nem quero. Pro Caíquinhos não vale limão, porque ele gosta. Vale isso lá. Não, não foi, não. Vale, vale, vale. Então quem vai começar? Vamos lá. Quem vai começar? Zero e um. Agora é zero e um mesmo, tá? Zero e um. Saiu o Caí. Vai, Caí, começa. Eu não sei o começo. Claro que não. Porque você saiu. Ele saiu porque ele ganhou. Para de ser cara de pausa. Limpa. Limpa. Vamos lá sim, vamos já. Eu ganhei. Vai. Caíquinhos fica aqui atrás e você lá na frente. Vai lá, mãe. Tô começando a começar. Gente, olhem por mim, por favor. Tenho que escolher coisas boas. Vai, Caíquinhos. O meu coração, você troca isso por... Ai, meu Deus. Tô dando a causa. Isso. Se eu troco isso por isso. Sim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Será que é bom? Troco. Tenho certeza? Tenho. Se deu bem. Tudo bem que eu não gosto dessa cor, é que ela se assusta. Você sabe que isso é excluído da sociedade? Não. Não, vai ficar ali, ó. Merda. Ai, amor. Inclusive, a conca pode também? Pode, pode. Não, eu tava fazendo isso pra sair. Eu tava fazendo isso pra sair essa cenoura crua. Agora é o Ezequiel. Uau! Que isso, gente? E o garoto se empolgou. Eu acho que tá empolgado de ver eu me enxerrando aqui. Amor é meu. Fica aí que tá rindo aí. Nada. Amor é meu. Você troca isso por isso? Não. Não? Você não troca isso por isso? Então tá. Não. Então vamos beber uma colherzinha de azeite. Eu voltei também pra me livrar logo do azeite que eu tava desesperada. Não tem, mas pode usar de novo. Ah, não. Ah, não. Tá aqui no vídeo. Você falou que... Não, você falou que pode. Colherzinha de azeite. Que nojo. Ah, eu sou o próximo. É gostoso. Aham. É gostoso. Olha, para lá. Deixa eu ajudar aqui que o Kaique vai rolar. Será que o Kaique é um pouco espertinho, né? É, olha lá. Olha lá. Vamos lá. Aham. Nossa, tá me fazendo mal até agora. Kaiquinho, do meu coração. Ai, que foi, papazinho? Você troca isso por isso? Se eu ver, eu posso decidir, né? Troca? Não sei. Claro. Sim ou não? Troca ou não troca? Não sei. Você troca isso por isso? Coragem. Troca? Troca. Tinha. Toma um pouquinho de sazão, que é gostoso. Só um pouquinho. Calma, calma. Deixa eu ver. Pronto. Bota na linguinha. Olha o temperinho que você gosta. Não é esse temperinho que você gosta? Dá só um pouquinho assim. É esse temperinho que você gosta. Tem que me dar. Meu Deus do céu. Kate Castricine. Ai, gente. Você troca? Isso? Por isso? Não. Tem certeza? Absoluta. E aí? Parabéns, sua cagada. O que que é? Olha só o que era. Mamãe, olha só o que era. Eu fui coca, eu fui... Olha só o que era, mamãe. Ela tá se dando muito bem nisso, Kaique. Devagar, hein, Kaique. Você vai devagar? É. Você troca isso por isso? Troco. Vai dizer que eu me ferrei de novo. Não sei. Tem certeza? Dá pra trocar e dá pra mudar, né? Sim, certeza. Certeza? Sim. Caraca, que só é o que me bombar essa amostra? Até que o filme dei bem. Apesar de não ser muito fã de batata rampa. Eu sou normal, assim, desafio. Mas eu vou comer um pouquinho pra tirar o gosto da azeite. Olhando lá pra câmera, senhor. Roubalhão. Vai, Kaique. Olhando lá pra câmera, hein? Foco na câmera que eu tô te vigiando. Tá bom. Kaique Castricine. Kaique Gamer. Kaique Gamer. Vai logo. O pré-adolescente dos stories. Oh. Das coches. Quem não viu, quem não viu, quem não viu, corre que o link vai estar aqui do vídeo. Eu reagi nas histórias desse menino aí, cheio de namoradinha. Enfim, vamos lá. Kaique Castricine. Você troca, olhando pra frente. Pra frente. Não pode olhar pra câmera. Não, não pode olhar pra câmera. Pra frente, pra câmera. Você troca isso por isso? Sim. Você troca? Troco. Tem certeza que você troca isso por isso? Sim. Então... Se deu bem. Se deu bem. Deixa eu ver. Eu tive uma estratégia. O quê? Você viu? Não, eu ouvi. Ah, mas poderia ser isso aqui. Não. Isso aqui faz barulho também. Não, ou então ela poderia. Não, ou então ela poderia. Igual a esse não. Ou então ela poderia fazer assim, ó. Ó. Por exemplo. Você troca. Não, mas ela fez... Não, não, ela falou. Isso, olha. Você troca. Isso, por isso. Não, mas ela não fez isso. Entendeu? Mas ela errou. Tá bom, tá bom. Não, sim, sim. Isso, puta. Isso. Vai ter barulho. Sim. Aí eu perguntei. Então não é burra, né? Ela não é burra. Ela é legal. Não, deu um olho. Ela não é burra. Ela é inteligência. Não, deu um olho. Não, deu um olho. Deu um olho. Vocês estão vendo que tem um complô aqui nessa... Eu falo que fosse uma burra? Keita, olhando lá pra câmera, hein? Tô de olho fechado. Isso aí, vai, Kaique. Pode ficar à vontade. Ai, meu Deus. Me ajuda, papai do céu. Você tem uma cara? Isso. Por isso? Troca. Certeza? Certeza? Ai, tenho medo. Certeza ou não? Sim, eu não vou mudar. Ai. Ferrei. Você ganhou as estiquetes. Cara, ela tá muito sortuda, Kaique. Ela ganhou as três. Eu falei assim, papai do céu, me ajuda. Papai do céu, me ajudou. Porque tudo que a gente pede a Deus, Deus ajuda. Ela ganhou as três. Sou eu, né? Eu tava doendo pra comer a estiquete. Nossa. Você tá fazendo barulho? Eu sei que eu tô fazendo barulho, mas eu vou continuar meio que fazendo... É verdade, você fica machinando esse pacote aqui. Isso. Gente, ó, isso não vai, isso é dupla. Ezequiel, você troca isso por isso? Hum, troca. Você tem que... Ih, o silêncio aí doeu, eu troco. Eu troco. Ficou silêncio aí do nada? Porque eu fiquei na dúvida em qual que eu tinha levantado. Eu também não tinha levantado. Eu também não lembrei. Eu nem sei se eu dei certo. Aí, ó, eu lembrei. Ó, se eu... Não tenho culpa de nada, gente. Se você, Fernanda, leva assim, você vai ter que... Eu não lembro. Eu não sei o que eu lembrei. E se ele gosta? Eu gosto? Ele tá me dando uma coisa ruim que você gosta. Não rola. Ah, claro que eu rolo. Não. Caíque. Que? Você troca isso por isso? Vai, Caíque. Você troca... Não, 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 não. Certeza? Sim. Última tentativa. Você troca isso por isso? Eu sei. Troca? Troca ou troca? Troca? Então tá, você trocou isso por isso. E aí eu fiz. Leite de coco. Um colherzinho só. É o caldo. Eu fui o cuspeitudo. Fui o cuspeitudo. Então é isso, gente. A palavrinha mágica de hoje vai ser a hashtag Nobruapelol. Nobruapelol. Não sei o que. Porque no último vídeo todo mundo ficou falando e até eu e Cat, que não sabia, já sabe o que é. E o Caíque não sabe. Conta aqui, gente, pro Caíque. Ele tá falando que não sabe? Sabe sim. Sei não. É o gamer. É coisa de gamer. Não sei o que é. Ah, então comenta aí, explica pro Caíque o que é que ele não sabe. Ele não sabe. É isso, gente. Então, tchau. Dá um like aí e se inscreve no canal. Beijo. Bye. Dá tchau, pois, menino. Dá tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.